Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no Mundo dos Importados, aqui na Rua Direita. O endereço da loja vai estar na descrição do vídeo, viu? E eu vou começar mostrando pra vocês esses organizadores, ó. Esse daqui pra papel toalha é porque tá tudo emaranhado. Deixa eu ver se eu consigo tirar um que tenha preço. Que é muito massinha, ó. Tá 20 reais, gente, pra pendurar papel toalha, ó, dentro do armário. Olha que massa. Fica bem organizadinho, né? Guardado, bonitinho, ó. Eu acho massa. Tem esse daqui também pra xícaras, ó. Tá 35 reais. Achei top. Que você bota os pires embaixo e pendura as xícaras em cima. 35 reais apenas. Tem esse outro suporte aqui, ó. Tá 37 e ele já é pra guardar papel toalha, papel filme e papel alumínio. Olha que chique. Cozinha fica chique, não fica não. Fica com cara de rica. Tem esse outro aqui, ó, que tá 47, que já vem com os porta-temperos. Lugar pra botar papel toalha, papel alumínio. E olha só esse organizadorzinho aqui. Que massa. 58 reais. São dois andares, ó. E ele fica no chão. Bem bonitinho. Tem várias cores, viu? Várias cores. E o material é bem resistente do ferro, né? Achei chique também. E aqui nessa loja tem muita coisa pra organizar. Olha só esse daqui também. Esse tá 30. Também suporta, né, 3 rolos, ó. Você pode botar o que você mais usa, né? Não necessariamente botar o que tem na foto. Olha só esse escorredor aqui pra copos, ó. Tá 20 reais também, hein? Muita coisinha por 20, né, pra gente organizar a casa. Fica lindo. Olha esse porta-detergente aqui. Que massa. Ele tá 18 reais, ó. E tem preto e branco. Tem esse suportezinho aqui pra talher. Tá 21. E olha só que lindo. Esse daqui só tem na cor verde. Ah, não. Tem branco e tem preto também. Tem vermelho aqui pra cima. E tem esse suportezinho aqui pra colocar a xícara e as cápsulas, ó. Pra botar no cantinho do café, né? Olha que lindo. 29 reais, gente. Ai, eu amei. Achei lindo. Lindo, lindo. Tem esse outro suporte aqui pra colocar copos, ó. Tá 15 reais esse. Muita utilidadezinha, assim, tem nessa loja. Olha esse daqui pra colocar shampoo no banheiro. Top. Tá 48 reais. E olha só como ele é grandão. Cabe muita coisa, ó. São dois andares. Tem pra cá também esse daqui de... Mentira, é que são três andares esse. Sim. Esse daqui tá 52. E são esses três andares, ó. Dá pra guardar as coisas da família todinha dentro do banheiro. Tem esse begezinho. Tem preto e tem branco. Pra cá tem esse outro, que são dois andares apenas. E tá 46 reais. Tem bege, preto e branco também, hein. Olha só esses potinhos aqui pra fazer de porta-temperio, ó. R$3,50 a unidade. Tá bem baratinho, ó. Aqui em outras lojas era R$3,50, mas aumentou tudo. Vocês sabem, né? E aqui continuou o mesmo preço, R$3,50. Tem esse conjunto aqui de potes, ó. Massa, gente. Tá R$4,00. Olha que lindo. Dois potinhos. E tem várias cores, viu? Bem colorido. Tem lilás. Tem vermelho. Tem roxo. Um mais lindo que o outro aqui pra baixo. Olha esses pegadores coloridos, gente. Vem muito pegador. Tá por R$12,00, ó. E ele é tão bonitinho que dá até pra você usar nos alimentos abertos, né? E tem desse outro modelinho aqui também, ó. Esse daqui tá... Deixa eu ver. Tá sem o preço. Deixa eu ver se eu encontro um com o preço. Não, gente. Mas deve ser bem baratinho, porque são três unidades, né? Amei. Isso aqui. Olha esse negocinho pra... Esses negocinhos de gelo, né? Na verdade. Olha que massa. Também estão sem o preço. Mas isso aqui é muito top. Porque aí você não precisa ficar fazendo gelo, né? Só é colocar no congelador. Lavar, né? Colocar no congelador e ficar utilizando. Olha que fofo esses pratinhos aqui de cerâmica. Tão R$3,50, ó. Muito fofinho, ó. E tem esses ramequins aqui, ó, gente. Também R$3,50. Muito massinha. Isso daqui em outros lugares é bem carinho. Tudo bem que ele é pequenininho, né? Mas vale super. Olha só esse porta-vela. R$3,50. Na Le Biscuit, nessas lojas assim, né? Mais renomadas. Isso aqui é R$10,00. Agora só tem transparente, tá? Mas vale super a pena. Gente, olha só esse potinho. Que lindo com essa tampa de cortiça. Tá por R$3,50 também a unidade. Ele é bem grandinho. É massa pra fazer porta-tempero, né? Achei lindo. Ele tá ali em cima, ó. Quase que eu não enxergava. Mas eu amei. Achei bem bonito. Pra cá tem mais coisinhas, ó. Tem mais porta-velas. Olha esse que lindo. R$3,50 também. Ele é um vidro, só que é um vidro mais escuro, sabe? Esse daqui é o transparente, ó. Tá lindo esse porta-vela. Tem esse daqui também. Eu acho que é em formato de coração. É, olha que fofo, gente. R$3,50. Sei nem se vocês estão me ouvindo por causa do barulho do ventilador. E olha só isso daqui. Em formato de IK. Não sei. R$5,00. Esse daqui dá pra fazer de molheira. Até de petisqueira pra servir algumas coisinhas. Adorei. Tem xícaras também, ó. Tem canecas por R$3,50. Tem essas xícaras menores, ó. Também por R$3,50. Tem canecas, né, maiores. Tem pratos. Os pratos de vidro estão R$4,00, se eu não me engano, gente. Esses transparentes aqui, ó. Tem essas cortinas pra boxe aqui, gente. Olha. Coloridinhas. Tem rosa, tem verde, tem cinza, tem rosê. Branca. Vermelha. Todas as cores. Estão R$50,00. Olha essa que lindinha listrada. Uma mais fofinha que a outra. Gente, uma amiga também me pediu pra mostrar a cadeira de praia. Eu encontrei aqui, ó. Na cidade. E tá R$75,00. Essas daqui de cima. Ó. Só tem nessa cor lilás, eu acho. Deixa eu ver. Não. Tem verde também. Lilás e verde. De R$75,00. E tem essas aqui que estão de R$100,00. Eu não fazia ideia que esse negócio era tão caro desse jeito. Pelo menos eu achei caro, né? Não sei se é assim em todo lugar. Mas, enfim. R$100,00. Deixa eu ver essas pretas. As pretas estão R$90,00. E com essas estampinhas assim, né? Mais acanaiada. Tem essas daqui de R$125,00. De vários preços. Com certeza deve ter alguma coisa que diferencie esse valor, né? Mas aqui, olhando assim, eu não tô conseguindo identificar, não. E essa daqui é da marca Morve, viu, gente? Essa marca é muito boa. Então, acredito que seja boa mesmo. Aqui no fundo já da loja tem bacia, gente. Tem balde. Tem várias coisas. Olha essa bacia aqui, enorme. Enorme. Quase que não sai. Tá R$24,00. Isso daqui pra uma criança. Parece uma piscina de tão grande. E tem várias. Tem esses baldões assim, ó. Por R$40,00. Tem esse verde. Tem preto. Tem esses cestinhos aqui. Estão de R$25,00, ó. Com tampa. Tem essas bacias menores por R$8,00. Tem muita coisa, viu? Aí pra cá tem umas decorações, ó. Por R$40,00. Como se fossem uns pratinhos assim de porcelana, sabe? Um centro de mesa. Aí tem assim também por R$30,00, ó. Tem essa por R$35,00, que é um vaso. Tem assim de R$30,00. Tem essa de R$65,00. Olha esse. Que lindo. Esse preto com dourado tá R$40,00. Tem vermelho de R$45,00. R$35,00. R$30,00 e R$35,00. Tem umas bombonieres aqui também, ó. De R$12,00. Bem bonitinho. Olha isso que linda. Pequenininha. Tem outras também. Outros modelinhos, sabe? E tem esse modelinho também aberto aqui, ó. Esse daqui tá R$20,00. Ela é linda. Olha que fofa. Tem vasos também, ó. De R$25,00. Esse daqui tá lindo. R$25,00. Tem esse de R$40,00, que é bem grande. Tem várias decorações, ó. Tem esse daqui de R$30,00. Olha que lindo esse daqui de R$15,00. Achei muito fofo. Olha esses organizadores por R$12,00, gente. Não sei se vocês vão me ouvir, porque o ventilador é bem forte aqui em cima. Os menores estão R$7,00, ó. E é um material muito bom. Um plástico muito resistente. Tem esse tipo aqui, ó. Como se fosse uma fruteira. Agora ele está sem preço. Tem esse modelinho de jarra, ó. Maior. E tem as menores também. A maior tá por R$10,00. E as menores estão por R$7,00. E olha como ela é grandona. Esse aqui é tamanho família mesmo. Deixa eu ver se tem o... Tamanho. Não tem, gente. Mas menina é muito grande. E olha só a menorzinha. Que fofa. Tem várias cores também, viu? Tem esses potinhos aqui, ó. Massa também. Achei lindo essas cores. Esse rosa e esse azul. Agora estão sem o preço, infelizmente. E olha só esses potinhos de plástico. Que lindo. Tá R$4,00, gente. Olha que massa pra organizar o armário. Tem essa cor de azul. Tem esse rosa, olha. Achei lindo. Deixa eu ver se tem mais cores. Tem. Tem com a tampa azul. E tem com a tampa amarela. Pra as amigas que gostam aí de uma coisa amarelinha, a decoração. Tá lindo. R$4,00, gente. Muito baratinho, né? E olha o verde. Que lindo também. Várias cores. Bem colorido. Se você quiser colocar um de cada cor, fica lindo. Olha essas tábuas, gente. De madeirinha. Tá R$8,00 a menor. Tem essas também. Essas daqui são de bambu mesmo, né? Essa daqui tá R$40,00. Ela é bem grande. E tem tábua de vidro, viu? Deixa eu ver quanto que tá. Tá R$20,00. Olha que fofa, gente. Morrendo de medo de derrubar, mas tudo bem. Essa daqui é redondinha, ó. Que linda. E tem várias estampas, viu? Vale muito a pena. Uma tábua de vidro. Uma tábua de vidro. Quase que não sai. Agora sim. Muitas amigas. Pera aí. Deixa eu guardar aqui. Daqui a pouco eu volto. Muitas amigas dizem que ela arranha. É... Que ela cega as facas, viu, gente? Olha essa. Que linda. De R$25,00. É da Amor também, essa. Preta e branca. Aí tem assim, ó. De plástico. Essa tá R$20,00. É bem grandinha também. Tem várias cores. Tem menorzinha assim, ó. Por R$9,00. Linda essa daqui, ó. Acho linda pra servir. Sabe? É... Hambúrguer. Essas coisas. Fica lindo. Pra cá tem essa, ó. De R$15,00. Olha que linda. Até pra decorar a cozinha. Você usa esse lado. O lado branco. E decora desse lado, viu? Pra não gastar a tábua pra ficar, continuar linda. Sim. Muitas amigas dizem que arranha... Arranha não. Segue as facas, gente. Tábua de vidro. Infelizmente, né? E olha só que lindo esses potinhos. Vou finalizar aqui pra vocês neles. Porque eu acho eles lindos demais, ó. Pretinho com a tampa de bambu. R$35,00 o médio. Olha que lindo. Não. R$35,00 o grande. Que é esse daqui. Deixa focar. Olha que lindo, gente. Tem cinza, tem preto e tem branco, viu? Ai, eu acho linda essa lata. O preço tá bom. Porque em outros lugares isso aqui é muito caro. E a menorzinha tá R$30,00, ó. Olha que linda. E ela é grande, viu? Isso aqui, você tendo cuidado, dura a vida inteira. E fica lindo pra você levar uma de cada cor, né? E a maior tá por R$40,00. Essa daqui é bem grande. Olha a diferença dela pra essa. Ó, as três. A grande, a média e a pequena. R$40,00, R$35,00 e R$30,00, viu? Lindas. E aí tem nessas cores. Branca, cinza e preta, viu? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like pra mim. Pra me ajudar na divulgação do canal e do conteúdo. Um beijo. Que Deus abençoe muito a sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.